Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gabriel Rodrigues e a aula de hoje está simplesmente imperdível, isso mesmo, um dos louvores mais incríveis que eu já ouvi, talvez acredito que você também, é o louvor Tués, né? E águas purificadoras, esse louvor que está muito, muito conhecido, está cada vez mais aí nas igrejas sendo tocado, é um louvor muito lindo, muito bonito, né? O louvor Águas purificadoras já existia, esse louvor Tués realmente veio para completar e é muito lindo, eu tenho certeza que você já escutou, se você não escutou, você tem que escutar, mas eu tenho certeza que se você está nessa aula é porque você quer muito aprender e hoje aqui eu tenho certeza que você vai conseguir tocar violão e se você vai tocar na sua igreja, se você quer aprender para tocar na sua casa, para tocar para Jesus, eu tenho certeza que você vai conseguir e esse louvor é muito lindo, eu te aconselho que você consiga tocar ele, que você estude, que você pratique porque vale muito a pena, tá bom? Lembrando você que no final desse vídeo, além dessa vídeo aula completa que eu vou liberar hoje, totalmente gratuita, eu também vou liberar a cifra grátis, isso mesmo, uma cifra totalmente organizada, tudo explicadinho, tudo direitinho para você, organizado, limpo, fácil, simplificado, para você conseguir ter um a mais na hora de estudar. Como você faz para garantir essa cifra? Eu vou explicar para você no final do vídeo, mas já deixa o seu like, já se inscreva no canal, tá joia? E foca bastante na aula, pega o seu violão agora, busca junto, busca lá seu violão e vamos junto nessa, e eu tenho certeza que você consegue tocar esse louvor Tués e Águas Purificadoras, eu tenho certeza que vai ser muito lindo, uma bênção para a tua igreja, para o teu ministério, para você e tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, foca bastante que no final eu vou te mostrar como você faz para garantir essa cifra bonita, toda organizada, totalmente gratuita e eu tenho certeza que vai ajudar muito o seu ministério. Já deixa o like e já se inscreva no canal, beleza? Bom, vamos lá. Quais vão ser os acordes que a gente vai utilizar nesse louvor, tá? A gente vai utilizar o acorde de Si menor, você pode usar ou o acorde de Si menor ou o Si menor com sétima, é sem o dedinho, muitas pessoas acham até mais fácil, então você pode usar ou o Si menor normal ou o Si menor com sétima, que assim o dedinho fica muito bonito também. Se você tiver dificuldade de fazer o Si normal, faz o Si com sétima, sem usar o dedinho fica bonito, tá? Lembrando você que não é difícil fazer o Si, tá? Por mais que tenha uma pestana, talvez vai ser, bem dizer, a única pestana da música, tá? É bem simplificado mesmo, a gente está fazendo no tom original para que você consiga tocar até junto com a música se você quiser, beleza? Então o que você tem que fazer? Faz um Lá menor, começando com o dedo 2, um Lá menor, e arrasta para a sua terceira casa, tá? Aqui na primeira, você arrastou para a terceira e aí você coloca a pestana. Esse aqui é o Si, você pode tirar o dedinho, beleza? Aqui é o Si normal, beleza? Então você vai usar o Si, você vai usar o acorde de Lá, você vai usar o acorde de Sol, muito bonito também. Então você usou o acorde de Si, de Lá, de Sol, você vai usar o acorde de Mi menor, às vezes, ó. Mi menor, você pode fazer o Mi menor com sétimo para ficar bonito, se você não souber faz o Mi menor normal, não tem problema também, fica muito bonito. E também o acorde de Ré, é claro, beleza? Então são bem dizer esses acordes, tá? Uma hora, apenas uma vez na música vai entrar um Lá sustenido, ó. Mas aí eu vou mostrar para você como que faz, tudo certinho, você nem precisa fazer, se você quiser, eu vou te mostrar um truque que você pode fugir desse Lá sustenido, tá bom? Então vamos lá. Então esses são os acordes. A batida, a gente vai usar a batida bem conhecida que é a batida balada, beleza? Então você vai fazer aqui, ó, faz um Ré só para você treinar. Então você vai fazer, ó, desce, desce, sobe, sobe, desce e desce, beleza? Essa é a batida do começo ao fim, ó. Desce, desce, sobe, sobe, desce e desce. Algumas vezes a gente vai fazer esse tempo apenas uma vez, às vezes a gente vai ter que fazê-la duas vezes, esse mesmo tempo para o mesmo acorde, tá bom? E aí agora, o que eu vou fazer? Vou dividir ela por partes para ficar bem facinha, vou te explicar detalhadamente como que a gente toca, qual batida a gente usa, tudo certinho para ficar bem fácil para você, tá joia? Bom, lembrando você que se você gosta das minhas aulas, se você gosta do meu canal, se você acha que o meu canal tem abençoado a sua vida, saiba que você pode garantir uma apostila com 50 louvores simplificados, onde são os louvores mais fáceis para tocar na igreja. Essa apostila já alcançou milhares de pessoas, já fez milhares de pessoas a conseguirem tocar na igreja e eu tenho certeza que também pode te ajudar bastante. Então se você tem esse sonho de tocar na igreja, se você tem esse sonho de conseguir tocar louvores fáceis, garanta a minha apostila, é muito, muito mesmo em conto, valor e também ajuda muito o meu ministério, ajuda muito o nosso projeto a continuar crescendo, tá joia? Então eu conto com você, com a sua ajuda e é isso, eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, beleza? Bom, então vamos lá, a batida é essa, os acordes eu já passei, tá tudo certo, agora vamos dividir por partes, beleza? Então vamos para a primeira parte. A primeira parte, a gente faz até meio que igual a introdução, então a gente pode fazer o Si menor, você vai fazer, só que agora o que você vai fazer? Você pode fazer só duas para baixo que fica certo, você faz e o Sol você faz completo, beleza? Vai ser igualzinho, a mesma coisa que eu estou falando na primeira parte, você pode fazer na introdução, antes de começar a música, beleza? Então você faz duas para baixo o Si, duas para baixo o A e o Sol completo, desce, desce, sobe, sobe, desce e desce, de novo, desce, 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 completo, beleza? Vai ficar assim, ó. É desse jeito que tem que ficar, beleza? Aí você entraria, ó. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu, de novo a mesma coisa, viu a sede que havia em mim, de novo, ó, Si menor, sem me ouvir, conheceu, lá e Sol, e me ofereceu, Si, uma água que lá jorra sem fim, Sol completo, beleza? Então até aí você viu que fica sempre essa batida, é baixo, 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 baixo e uma batida completa no Sol, beleza? Então o Si menor e o Ré baixo, baixo e no Sol a batida completa, tá joia? Agora a gente já iria para o pré-refrão, o pré-refrão a gente já entra com o Mi menor, então você faria o Mi menor aqui, ó, Dá, Mi, Di, Bi, Bi, a batida já volta ao normal, beleza? A batida completa, então, ó, Mi menor, ó, Dá-me de beber, pois tenho C, Ré, não quero mais Sol, buscar em outras fontes, Ré de novo, aí vai repetir agora, Mi menor, ó, não precisarei aqui, volta Ré, pra minha sede sacia Sol, Uma vez que eu já o Lá me deu falar Aí iria para o refrão. Então você vê, é muito fácil essa parte, Mi menor, a batida completa, vai para o Ré, batida completa, para o Sol, batida completa, e Ré, batida completa. E repete isso nessa parte do pré-refrão, você vai fazer só isso, é muito fácil, viu? Como é simples, como é básico. Lembrando você que no final você vai garantir a cifra 100% gratuito, completinha, simplificada pra você, beleza? Então fica até o final, já deixa o seu like e já se inscreva no canal. Agora a gente iria para o refrão da música. E o refrão ele é muito, muito fácil. O que você tem que fazer, ó? Você vai começar com Ré, você também vai fazer a batida completa, beleza? Então, Tu és... Duas vezes. Por quem, ó, minha alma, espera o Sol. Duas vezes, ó. A fonte da vida, Daqui, mim, mim, menor, encontro. És o dom de Deus, o meu Sol. Seria o meu Salah salvador. De novo, ó. Aí seria Ré, tu és igual. Duas batidas, ó. Por quem, ó, minha alma, espera o Sol. A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o meu Messias, Sol. Um meu Salah salvador. E lá. Beleza? Então, a música em si, basicamente a música Tu és, ela é dessa forma que você vai tocar. Então, seria início da música, aquela parte que a gente já passou. Pré-refrão, que é a parte anterior que nós já mostramos pra você também. E o refrão, que é isso. Ela se repete muito, certo? Seria você voltar pra aquele começo. Então... Era você voltar pro começo. Eu não vou ficar fazendo isso agora, porque depois eu vou cantar ela uma vez inteira pra você ver como que é. Só que aqui eu tô mostrando por partes só pra você fazer. Você pode tocar depois do jeito que você quiser, porque você já vai ter entendido como que funciona todas as partes da música, beleza? Então, aqui, essa parte da música Tu és, você poderia repetir, tipo, 50 vezes que daria certo. Tanto o começo, o pré-refrão e o final da música. Só que o que eles fazem? Eles fazem um medley com a água, né? Com a música Águas Purificadoras. E aí a gente tem que segurar aqui, ó. Agora ele vai entrar na Águas Purificadoras, com Ré, ó. Você faz um Ré. A batida é a mesma. Agora vai pro Sol. Sacia-me, agora que muda. Entendeu? Então, só pra você entender como que a gente pula de uma música pra outra. Os acordes vão ser o mesmo. A batida também vai ser quase a mesma. Só vai ter um tempinho diferente nas próximas partes, que é o que eu vou mostrar agora pra você. Então você vai entrar aqui normal, com Ré, ó. Duas vezes agora. Sol. Sacia-me. Duas pra baixo e Ré. Duas pra baixo, aí você já troca pro Mi menor. Lava o meu interior. Duas pra lá. Beleza? Então essa parte você troca um pouquinho mais rápido. Você vai fazer Sol, ó. Ré. Mi menor. E Lá. Beleza? Você troca mais rápido. Duas vezes pra baixo sempre, ó. Sacia-me a sede E lava o meu interior. Vai junto comigo agora. Vamos lá. Sol, ó. Sacia-me a sede. Ré. E lava o Mi menor. E lava o interior. Beleza? Espero que você conseguiu. Aí você entraria. Eu quero fluir. Aí vai o Si. Eu quero fluir em das águas. Sol e Lá. Eu quero beber da tua fonte. Sol. Fonte de águas vivas. Lá. Aí você segura, ó. Aí ele voltaria, né? De novo, ó. Eu vou tocar agora uma vez de novo, ó. Ré. Quero beber do teu rio, Senhor. Sol. Ré. Mi menor. E Lá. Virou Si. Eu quero fluir em das águas. Sol. E Lá. Si menor. Eu quero beber na tua fonte. Sol. Fonte de águas vivas. E Lá. Aí ele voltaria pro Tu és. Nessa parte, só pra você entender. Então ficou muito fácil. Águas Purificadoras também é todos os acordes muito simples. A única diferença é que você vai ver que tem umas trocas de acorde um pouquinho mais rápida. Quando você volta pra esse Tu és, o que que eles fazem na música que é um pouquinho diferente? Nesse Tu és, de vez você fazer Tu és, você faz Tu és, começa com Ré, igual no refrão da primeira música. Só que depois eles cantam um pouquinho diferente. Então eles tocam um Dó maior aqui, ó. Tu és, por quem, ó minha alma, espero. O jeito de cantar muda um pouquinho, entra no coral. A fonte da vida que me só encontrou. E aqui que tá, lembra que eu falei pra você que até tem uma pestaninha que você pode fugir? Que ele fala, é o dom de Deus, o Messias. O meu salvado. Ele usa um Lá sustenido. Lá sustenido e depois um Lá normal pra fazer uma passagem. Como que você vai fugir disso? Se você não quiser fazer. Porque ele faz assim na música. Tu és, por quem, ó minha alma, espero. A fonte da vida que só me encontrou. É o dom de Deus. Lá sustenido e depois um Lá sustenido. Lá sustenido e depois um Lá sustenido. Aí o que você pode fazer? Ele faz o Messias. O meu salvado. E Lá normal. O que você pode fazer pra fugir desse Lá sustenido? Se você tiver dificuldade, se você vê que você não tá com, como que fala, com coragem, assim, com facilidade pra fazer o Lá sustenido. O que você pode fazer? Tirar essa parte. Você pode cantar igual você cantou as outras vezes. Não tem problema. Mesmo você vindo da música, Águas Purificadoras, você descer e voltar pro refrão igual a primeira vez que eu mostrei pra vocês. Não tem problema nenhum. Então se você tiver dificuldade em fazer o Lá sustenido, volta ao normal. Entendeu? Então na hora que eu for mostrar agora pra vocês, eu vou até tocar uma vez com o Lá sustenido pra vocês verem como que fica. E depois eu vou tocar mais uma vez normal pra vocês verem que não tem diferença nenhuma. É mais um jeito das pessoas cantarem, que entra um coral no fundo. Eu só tô mostrando pra vocês, pra vocês, às vezes, que tem pessoas que já estão um pouquinho mais com coragem, um pouquinho mais com intimidade pra fazer esses acordes. Então a pessoa consegue fazer. Se você tá um pouco desconfortável, não tem necessidade. Conversa com a sua banda, se você tocar com alguém ou se você tocar sozinho, conversa ali com os cantores pra que você não vá fazer essa parte. Você vai tocar igual a primeira e vai dar super certo também. Tá bom? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou tocar uma vez completa pra você, mostrando aqui com o diagrama, tudo certinho. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Não se esqueça que pra você garantir essa cifra, eu vou deixar os links aí embaixo, tá? Na descrição. O vídeo ainda não acabou, você precisa assistir ele até o final pra você garantir a cifra. Você precisa deixar um comentário, você precisa curtir, você precisa se inscrever. Porque eu tô dando a cifra totalmente grata pra você, completamente organizada, simplificada. Então eu preciso que você ajude o meu projeto, o nosso canal continue crescendo e que chegue pra mais e mais pessoas, pra que a gente consiga ajudar mais e mais pessoas a tocarem violão pra Jesus, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixa um comentário. E é isso, assista o vídeo até o final, porque agora eu quero que você busque o seu violão e que você toque junto comigo o louvor Tués e Águas Purificadoras, que eu tenho certeza que vai ser muito lindo pra tua igreja, pro teu ministério, pra sua vida. Vamos lá, tocar o louvor Tués. Junto ao poço estava eu Quando um homem judeu Viu a sede que havia em mim Sem me ouvir, conheceu E me ofereceu Uma água que joa sem fundo Dá-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar Em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi teu falar Tués Por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou É a fonte que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede e lava o meu interior Eu quero fluir entre as águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede e lava o meu interior Eu quero fluir entre as águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Bom, você viu como esse louvor é super Além de ser um dos louvores mais tocados do momento É um louvor muito lindo Com uma letra extremamente profunda Que fala muito aos nossos corações Uma música realmente pra cantar na igreja Que eu tenho certeza que todo mundo vai louvar Vai engrandecer o nome de Deus E isso é o mais importante de tudo, tá? Lembrando, como eu já comentei com você Essa música, dessa forma Ela tá simplificada Por mais que tenha aí algumas pestanas Como um C menor Você talvez fica preocupado Só pra você entender Você pode tocar do jeito que você quiser O importante é você interpretar a música bem feita Então, como eu mostrei aqui Só com algum tipo de batida Você pode aplicar só com esse tipo Ou você pode fazer com dedilhado De vez em quando Pra ficar bonito Tipo Tipo, fazer um dedilhado que fica muito bonito Ou até mesmo de vez em quando De vez em quando usar o Mi menor Usar o Mi menor com sétima Fica bem bonita nessa música O Si De vez em usar o Si menor Usar o Si menor com sétima Ou o Si menor normal É você ir variando Pra ficar deixando a música mais legal Mas olha, e se você só souber Fazer do jeito normal Os acordes normais Sem sétima Sem dedilhado Não tem problema Também dá pra você tocar Eu mostrei aqui pra você Algumas vezes até por costume Eu acabei fazendo o Mi com sétima Mas se você fizer o Mi menor normal E não fizer o Mi menor com sétima Não tem problema nenhum A mesma coisa no Si menor É a mesma coisa com outros acordes E você saiba Que a mesma coisa também com a batida Não vai interferir A única coisa que vai ficar Não vai ficar igualzinho ao original Mas isso não vai prejudicar a sua música, tá bom? Você pode tocar com a mesma batida Do mesmo jeito Que fica muito bonito, tá bom? E lembrando você Que você pode garantir Essa cifra totalmente gratuita Isso mesmo Eu caprichei Eu vou ver se consigo Pôr ela aqui pra você ver Como que tá bonita Como que tá organizada Com os acordes Tudo desenhado num lugar Pra você trocar certinho Pra você treinar na sua casa E eu tenho certeza Que vai ser benção Pra você garantir É só você Curtir o vídeo Se inscrever no canal Deixa aí um comentário E depois Na descrição Aí embaixo É só você clicar Ou no Telegram Ou no WhatsApp Alguém da nossa equipe Vai tá te enviando Essa cifra Se você entrar no grupo Talvez a cifra Já vai tá até lá disponível Pra você É totalmente grátis Pra abençoar a sua vida Abençoar o seu ministério, tá bom? Eu desejo Uma semana abençoada Pra você Pra sua família Tamo junto Conte sempre comigo Tchau, tchau, abraço!